Salve galera, vai começar o vídeo do Skate Day aí, eu só queria dar um toque E eu não vou parar de editar pro canal, esse vídeo foi o que editei O Oroko fazia os vídeos, editava e punha no canal dele A gente vai começar a colocar agora nesse canal Pra ter mais conteúdo pra galera aí, entendeu? Ninguém tretou, igual ficaram levantando um monte de hipóteses e o caralho aí, não Ninguém tretou, é só pra somar, demorou? Lembrando aí que nós temos aquela parceria com a Kanui Se quiser comprar um bootzinho, uma bombeta, lojinha do Insanos também Tá tudo na descrição aí pra fortalecer o rolê de todo mundo Demorou mano, tamo junto, fica com o Skate Day aí, ficou da hora Não teve aquela queda clássica igual do ano passado Mas teve um mata-leão maravilhoso Vocês vão ver aí, conferem Pega essa música de bicha Nada contra quem é bicha, só não gosto dessa música Então, começando o vídeo aí, ó A gente tá colando lá no Go Skate Day que vai rolar aqui em Jundiaí Cris Brau com o Aids tá organizando Fez mó corre com a prefeitura lá Cimentou até a pista Pra rolar o evento A gente tá colando lá na rodoviária lá De busão Lá no final da 9, a gente vai descer a 9 Tacando terror, né meu? Porque a gente é muito terrorista E é isso Logo menos imagens aí, ó Do Go Skate Day de Jundiaí E amanhã a gente vai colar lá no Sampa A gente vai juntar os dois Daí vai ficar um vídeo legal pra vocês, demorou? Me dei imagens, Percival! Do Go Skate Day! Olha o coreano Olha o Lucas Tavão Vamos lá E aí? Tem, 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 tem Tem, 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 tem Ó o Luan, o Luan é fuleirão Fuleirão como sempre O que você acha do Luan? Luan? Duas palavras O que você acha do Luan? Duas palavras Eu defina em duas palavras Muito gay Muito gay Isso porque não pode falar mais Não existiria palavra melhor pra definir o Luan E aí? Tranquilo? Esse é o HotHash descero Quem derrubar mais Chega na pista, ganha Eu não vou participar dessa entrevista O Calango, pai Olha a cara dele, ó O Calango Ó, HotHash Aí, Paulinho Quem derrubar mais Vai ter contagem na pista Rody vai derrubar mais Ganha Vai ter contagem na pista Vai ganhar o kit do Luan Vai ganhar o premissão, tá ligado? O Calango gostou, né? Aí, Paulinho Olha o papo Qual que vai ser a meta? Qual que vai ser a meta? Quem derrubar mais ganha Eu vou derrubar uns 15 Nossa, eu vou derrubar mais Olha esse moleque ali, ó Meu Deus Nossa Vai lá, gente Nossa Vou esperar a manada aí, mano É o poder no Aptide Ah, ah, que preta é a Itália Mas não pensa que tu tá em Sicília Vai dar merda, eu vim da pedra de pica Fica a dica, fica, fica de olho na fita A prensa amassa, densa Atrás, diz que que cê trafica Faz a conta e multiplica É o game, niga Lucrativa Sem vida, vive Inclusive, TV, Karateca Não tô que hit, cruz, inimita What? Ei Não, quilão de julho, então mais olho gordo tem Cocaína e boldo vai ser só uma deixe Casa na Zárabe é pra montar um harem Piscose com a insônia retobrada Tem que ser piolho pra bater de frente, hein? Vai, Gil, a, Gigi Partiu Death of the enemies Aqui não tem pra agapau Mais pimenta que o tênis Porque cifrão de uma parte Um bando de cuzão Nunca vão manipular minha mente Por isso, vai, Gil, subiu, rachixe Bicho é quente, que? Pela saco, perde a linha Onde eu tô, nossa bro, nossa bro Mente a placa, onde eu tô, nossas bro, nossa bro Mente a placa, onde eu tô, nossas bro A gente chapa, sei que chapa, mas cifrão A revolta é mil grau Tô com os bro, tenho flow Rap não é pra boy, code e straw Toca a base de rua, que o nó que flutua Até a lua, no chau Fica ligeiro o tempo inteiro se não dança Não vou pagar MAC, 10 conto na paranda Sem dinheiro e nem sou da vizinhança E1, mas a branca I'll kill these bitches, go kill them I'll kill these enemies, minha revolta é mil grau Fumo a terra I'm in my style style, esses mano me tirando fuma bali high Não conhece o 69, só o 99 I'm in street, ela me da weed Divisa a canal, um loucão Não pensa que tu tá em Ibiza Que os black trunk logo te pisa Na madruga vara na mó breza Não pensa que tá pra que os verme não ameniza Maresia corrosível Bem, bem, dia a dia Bem, bem Para os verme Click, clack Num segundo Vira Pólen Inimigos Na bola do olho Eu logo vejo quem é quem Se brilho em dobro, mas não tá pra beixe Eu faço corring off pra ficar de bem Chegamos no Sorobosta Atrapelei os 15 cara, nas minhas contas Olha quem tá aqui ó Canal LV Crio Olha Nossa Olha aqui ó Swag Swag dinheiro Swag que posta fotos sensuais no Instagram Swag dinheiro Minha panturrilha não tá Vai lá Vai lá É pretinho só pra falar que tá no pé Só pra falar que tá no pé Olha na consciência ó Ó a rimadinha Ó a rimadinha Ó a rimadinha Ó a rimadinha Ó moleque Hihihi Ô droi 70 anos de skate também Skate dentro do peço Cê é louco Quero ver, quero ver, quero ver E aí Aaaaaah AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA Despinou a atiração total mesmo né velho Galera, fica no vácuo aí ó Despinou é um otário mesmo Vai a cabeça de cuidado Eu vou jogar mais uma camiseta aí então Despinou de novo com duas palavras O cara lá pra trás cê vai junto A outra queira Tá subindo né a tirena Fala, fala onde eu te dei em São Paulo, tá ligado? Daquele jeitão, daquele jeitão, tomando um pingado aqui antes. Ó, o dedinho é ligado, classe elegância, não é que é elegante até tomando café, com os amanhã até a noite, quando você acorda até que você vai deitar, elegância, com a etiqueta. Combinamos com o Danonão no cabeça, em 7 horas, os cara pulou na frente da casa dele, tava dormindo. E aí, Danone, vai demorou. Acabamos de chegar aqui em Sampa, e o que aconteceu? O que aconteceu? O Danonão aí, ó, perdendo. O cara fica trocando ideia com os corpinhos no WhatsApp e esquece da hora, e esquece da hora. Não vai falar nada, você tá errado! perdendo! Perdemos! Perdemos! Perdemos a descida aqui, ó! Acordei em 6 horas da manhã, ó a joguinha, joguinha! Ô louco, busão, busão! Vamos filmar a descida aqui, ó! Só nós, só! Caralho, hein! O bagote de Danone! O bagote de Danone! Pronto! Quase um acidente! Quase! Não, o moleque deu uma bateria! O moleque deu logo uma pescocada no moleque ali, cê é louco? Olha lá, LB Crew é assim, cara. Os caras combinam e atrasam. Perder uma descida. O que você ia dizer, Oroco? Não, acordei cedo. Que hora você acordou? Acordei seis da manhã, fui ali a do lado, tô com o cara inchado. A gente pegou metade da descida só. Mas deu pra vocês verem o Black Dando, mata leão no moleque ali também. Essa aí valeu. Eu fiquei feliz por isso. Agora vamos chegar na Ruzel ali, de novo. Fechou? Fechado? Fechadão? Ó, pega a Crio aqui, ó. Aê, tamo junto aí, família e estamos. O Nezinha. Salve. É nóis. Salve. Valeu. Tamo junto. Mano, ainda não tô conformado que o Leandro fez mais perder a descida. Todo mundo tá conformado. E aí, Leandro, danou não mesmo, hein, velho. Nossa, do lado, do lado. Porra, mano. Falei que ia pegar a descida de Jundiaí daqui, mas o Leandro... Peidou fogo, hein, mano. Não, peidou fogo. Ah, vai dele. Peidou fogo. Peidou fogo. Fogo feio. Agora vem com algum bagulho aqui e pegar as imagens, o pneu vai sair fora. Outro tapa na cara. Outro tapa. E forte. E o quê? Forte. Forte. Oh, oh, oh. Desafio, hein. Vai desmaiar o moleque. Vamos aí. Arrebenta, hein, gente. Arrebenta, com ele. Arrebenta. Arrebenta. Valeu. Valeu. E aí, oh, o louco, que é lá? Olha, veja a mão aí, o que você fez aí. Acabei de tomar um rolo, tio. Acontece, acontece. E aí, enfim, mesmo? E aí, suave, né? Ô, pode tirar uma foto? Oh, vamos aí, lembrando, deixa eu te dar uma foto. Salve! A Mãezinha! Fala arrepiado! Fala aí pra nós então! Hoje eu estou no meio da mata porque está cheio de jovens É mata, mas eles são as plantas que começam a nascer, porque é jovem Essa juventude precisa ser recuperada porque o Brasil, o mundo inteiro, precisa da mocidade Mocidade e as crianças Se não tiver mocidade e as crianças, não tem nada Porque eu não vou fazer nada Porque eu estou de idade É a mocidade Mundo da fama, mundo do business Eu queria até essa fama, só uma gotinha Salve! Salve, Kuzel! Olha a festa! Olha a festa! Combina no freestyle, hein, Kuzão? Aquele jeitão, né? Você é bom mesmo, Kuzão Fala aí E aí, mano? Se ele não der um tapa forte, eu vou descontar Não vamos descontar não, mano O pai é Kuzão Tocar para a cara Então vai Não curte fazer isso, mano Vai então, pai Não curto, Diego é uma maldosa Ah, eu não curto, mano Tá na rabo Eu não curto fazer isso Pode, Fala, vai Pode, não Pode ir, vai Vai Kuzão Ainda bem que eles pensam dor Tu é, Kuzão? E aí, mano Não fazia nada O cara fala pra ele postar na frente Vamos aí a mais um participante da Roda dos Tapa Ô, louco, mano Olha aí, ó Pergunta pra ele o que ele quer Mano, um tapa na cara do Diego Sim, mesmo Ah, mas sem dó mesmo, vai Sem perdão Sem perdão, vai Pra sair sangue da bochecha Ô, louco, mano Dá um soco na leite da Kuzão Não dá um soco na leite da Kuzão Não dá um soco na leite da Kuzão Ô, louco, é sério mesmo, tio? Para Nossa, caralho, viado Cadê o... Segura aí, mano Cara, eu tenho medo de dar a tapa na cara dele Olha o tamanho do moleque, mano Olha que ele fica bravo e já começa a socar, eu Olha, vou dar mais ou menos, mano Sempre tem uma cara boa Pode, pode fazer, vai Tá Vai, Cazão Sua, mano Pegue, caralho Tô firmezo, então Tô entendendo mais nada esses caralho Tô entendendo mais nada esses caralho Ixi, qual que é as ideias, cara? Qual é, cara? O bagulho tava ocupado ali Cadê o coelho? Tem papel aqui, tio Então, galera, tamo saindo da Ruzel ali Agora, vamo colar pra Blue Square fazer um rolê Que, mano, tá lotado pra caralho E nós quer andar, então vamo correr aqui na faixa Vamo na faixa aqui atravessando Vai que dá tempo Vai, Cuzão Vai, Cuzão Vai, Cuzão Vai, Cuzão Ó, Cuzão tá indo mesmo, hein? Ó, Cuzão tá indo Tá indo, rebolando Vai, Cuzão É, caralho Enfim Daquele linkão Cadê esse aí, pula também, Lastrão? Cadê o morroio? Olha, já é parra, cara Você quer sair, Ouro? Então fala o código, então. Dê cueca 10, cara. Fala o código. Dê cueca 10. Pronto. Pode sair. 100% de desconto amanhã. Muito obrigado. Pode ser, cara. Aqui onde vem? O cara lá atrás. O que mais? Original Manoli Styler, Draft Center. Não, pronto. Obrigado. Vamos dormir. Vamos dormir. Tchau, tchau. Tchau. Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse ringue, meu mic é pique, stilingue Te acerto com a cima, bilingue Gosta no N5, quem ouve N5 Não conhece a raça da massa Dos barça e das calças largas Só na caça das vaginas Não se indignem de si Ninguém ressigne, flow digne, digue Antes que designe num bang bang de gang Funk e putas nunca, punk e putas da massa Máfia pesado igual Frank Lucas É um maluco no pedaço em Belém Rimando sem meu cofete Igual o sugar, hell yeah Fiz de cristal e cê gastou uma folha Duas, meu verso é rola Dura pra calar essa boca, sua Da massa é fumaça É uma raça, é uma braga E é o enxame, é a zica, porra Com fé e a bica de pedra Costa Gold e as mina feta Terrorista rimador com sensor de falso poeta Da leguada quieta, mina Eu odeio mina quieta Alucina igual com sangue Sobreanfeta, mina meta Disseram Bum, eu vi sua paia Foda-se o Tyler Dois triplos de Ken Jr. é o melhor estilo de live Na Globo é Manipulation, Deixo um Thiago Life Na Fox o Adam Sandler, Garverna, Michelle e Pfe Passa a low pipe, é uma arcola de snipe Fredela não é Tiger Roots não, Fredela é Weegee type Odeio o Tiger, salvo no salvo que eu salvo na rima Levada flipada no float sprint, cê vê que isso aí deu mais brisa que sábia Náusea, sinta minha barriga fácil, é eutanásia Primeiro oriental, eu tô na ásia Tô com a zia na asa, sou no oeste meio de praça Damassa, sou uma família da pesada, muitas graças O cara vai fazer o Mambunho Vai fazer o que? Na pista lá, o projeto do Diego Fioresta Vai render Quero ver hein, vai andar lá e vai filmar Quando? Mano, tá na mão do prefeito lá Mano, prefeito é tudo uns cú Tipo de frente com Black Aqui só trabalha com data cú E aí Black? Qual o lanche que é o seu? O meu é um Grand Big Mac Cê sabia que eu peguei meu lanche inspirado no seu lanche? É nóis caralho, tamo junto até nos lanches É isso cara Fala Euroku, então a gente vai finalizar aí o... Esse rolê aí que foi furada por causa do... Danone não Danone Crio Não, Danone Crio não A Crio chegou cedo Danone Chef chegou tarde Come a batata, aí fica time Danone Chef Você que é inscrito no canal do cabeça aí ó Já se descreve que o cara... Na real, ele usou uma tática eu acho Porque ele mandou um espião filmar pra ele a descida E fez eu perder a descida pra não ter no meu canal Música espião então, essa... Usar um musical espião Errou! Usar um musical espião Mano, é isso A gente deu um rolê lá na Blue Square Rendeu umas lá E pau no gato Já finaliza essa porra aqui já Falou Até a próxima aventura, amiguinhos É nóis Vai seus Danone Esse quadro é oferecimento de Rafael Ouroco Os mãos filposas Música 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 Música